Tambaú da gente de volta com a notícia de uma tragédia que aconteceu na praia do Bessa Uma parada cardíaca pode ter causado a morte de um banhista durante esse fim de semana Ele estava na água quando passou mal e foi arrastado até a areia Uma senhora começou a gritar segurando ele, aí ela conseguiu puxar, o pessoal correu, arrastou ele pra beirada da praia Aí a gente correu, aí deixaram ele virado, ele ainda colocou água pra fora, tava com uma chave no pescoço Aí de repente ele tava assim querendo virar, como se ele quisesse falar, assim o tempo todinho Mas de repente o olho dele ficou bem assim, travou a mandíbula, pronto Recebemos a notícia de que o mesmo tinha passado mal e tava na água da praia Não em profundidade, mas no raso A gente acredita que não foi afogamento, pode ter sido até uma causa cardíaca A gente realizou as manobras de reanimação, mas ele não respondeu Após 40 minutos de manobras ele não respondeu, infelizmente o paciente foi a óbito E aí só a perícia mesmo pra verificar a causa da morte Agora a gente vai mostrar que...